Os olhos meigos de Cristo Neste instante com certeza Estão banhados em prantos Ao ver tanta malvadeza Por tudo que Ele nos fez De bondade e beleza O mundo em troca lhe dá Motivos pra lhe magoar Desilusões e tristeza Jesus, Jesus Fonte onde busco amor Jesus, Jesus Meu mestre e meus salvados Jesus, Jesus Fonte jamais esquecida Jesus, Jesus Caminho, verdade e vida Os olhos meigos de Cristo Brevemente estarão Entre anjos com as nuvens Onde todos viverão Mas no dia do juízo Haverá choros e plantos Mas no momento precioso Os escolhidos vão pro paraíso E os maus cairão E os maus cairão no fogo Jesus, Jesus Onde onde busco amor Jesus, Jesus Meu mestre e meus salvados Jesus, Jesus Onde jamais esquecida Jesus, Jesus Jesus, Jesus Caminho, verdade e vida Jesus, Jesus Caminho, verdade e vida Jesus, Jesus Caminho, verdade e vida Caminho, verdade e vida Amém Lucas و